Meriatrio é um ativo muito utilizado nos Estados Unidos que auxilia na perda de peso. É uma mistura de ativos padronizados, 7, hidrofrulanolídeo e magnostim, com ação comprovada por estudos clínicos na redução de peso, cintura e quadril. Além de atuar na queima da gordura, evita que a mesma se acumule no organismo. Os resultados dos estudos realizaram mostraram redução de quadril e cintura na segunda semana de uso e os resultados ótimos já em 8 semanas da utilização do produto. Além do benefício do emagrecimento, Meriatrio atua na redução do colesterol, glicose e triglicerídeos. É um tratamento completo contra o sobrepeso. Indicações do Meriatrio, redução da circunferência de cintura e quadril, ajudando na remodelação do corpo. Promove perda de peso de forma natural e segura. Melhora funções físicas e autoestima. Manutenção de níveis adequados de adiponectina, regula glicose e faz quebra de gordura. Manutenção de níveis saudáveis de colesterol, triglicérides e glicose. Os resultados e indicações referentes ao uso desse produto foram avaliados e comprovados pelo fabricante deste insumo farmacêutico e por estudos que comprovam a ação dos mesmos, conforme descrito nas referências bibliográficas. Não garantimos os resultados descritos, estes variam de pessoa para pessoa, dependendo de diversos fatores como alimentação, prática de exercícios físicos, presença de outras patologias, bem como o uso correto do produto conforme descrito na posologia. Ações comprovada auxilia na redução da gordura visceral, redução da circunferência de cintura e quadril, ajudando na remodelação do corpo, promove perda de peso, comparado à dieta, exercício físico isolado. Melhora funções físicas e autoestima. Manutenção de níveis adequados de adiponectina, regula glicose e faz quebra de gordura. Manutenção de níveis saudáveis de colesterol, triglicérides e glicose. Vantagens. Maior perda de peso comparado às dietas e exercícios físicos isolados. Usação rápida, perda de peso e medidas significativas em 2 semanas. Doses convenientes, 2 vezes ao dia. Ânculo perfil de segurança comprovado natural patenteado. Na conclusão do estudo, em 8 semanas. Redução estatisticamente significativas no peso corporal de 5,2 kg. e MC de 2,2 kg barra M2, cintura de 11,9 cm e quadril de 6,3 cm, no grupo onde foi administrado meratrimarca registrada, em comparação ao placebo. Aumento na concentração de adiponectina, no soro, também foi encontrado no grupo tomando meratrimarca registrada, juntamente com a redução da glicemia em jejum, colesterol e triglicérides. Nenhum efeito adverso foi relatado, tornando o produto seguro para a ingestão. Posologia recomendada. Tomar uma cápsula 30 minutos antes das principais refeições, almoço e jantar. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal.